Fala galera, bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal hoje eu vou mostrar pra vocês um conserto em uma obra que está, um empreendimento que está quase acabando de condomínio de prédios e me chamaram pra vir consertar umas peças que eles arrancaram não sei porquê, dizem que tem que fazer umas caixinhas de luz, não sei exatamente o que é, me mandaram umas fotos e aí eu peguei e vim aqui ver o que é pra poder resolver essa situação é numa academia desse empreendimento vou mostrar pra vocês o lugar aqui, que é, vocês veem que é uma obra bem grande construtora, não fui eu que fiz esse piso aqui, eu coloquei aqui mas de alguma maneira alguém me deu o teléfono pra eles e me chamaram, não sei porque não chamaram o pessoal que colocou geralmente quem coloca é que eles chamam pra consertar mas chamaram eu pra vocês verem lá, esse é o empreendimento aqui é a área da onde vai ficar salão de festa e onde tem academia, a gente vai entrar aqui por trás pra gente ver que aqui foi colocado o piso vinílico no teto ó, colocaram no teto aqui ó na área de festa então optaram em vez de colocar no chão colocaram um porcelanato e colocaram o vinílico no teto e a gente vem por aqui dá pra ver que foi colocado o vinílico aqui nesse quartinho também protegeram com esse pano aqui rodapé de 10 centímetros ó, tá bonito o piso aqui aqui colocaram de forma aleatória, né aleatória não, é intercalado e aqui é a academia onde a gente vai ver o conserto que vai ser feito e aqui foi arrancado os pisos pelo que eu vi, né por causa das caixinhas aqui o que dá, a pressão que dá e foi arrancado, ó olha como é que tá no momento quando eu vi aqui falei será que foi colado em cima desse piso do jeito que tá aqui, né não pode ser, né não pode ser que os caravinhos e colaram o piso num contrapiso igual esse aqui, ó aí eu falei bom, vamos olhar agora vamos ver as peças que foram arrancadas vamos ver aqui, ó isso aqui foi as peças que foram arrancadas praticamente então foi feita a PVA mas ao puxar, né saiu parte do contrapiso que tava com um pouco de PVA junto tava uns cortes redondos aqui não sei o que tinha aqui, ó foi arrancado e aí me chamaram pra vir recolar as peças, né eu já imaginei quando eu vi mandar as fotos que não é só recolar as peças é uma coisa simples que eu vi que tava branco, né eu falei na foto, então vou mostrar pra vocês o que tem que ser feito nesse caso aqui vou medir com as peças como é que fica e depois provavelmente vou ter que refazer a massa PVA aqui pra requadrar o piso aqui bem, vamos ver aqui eu encaixei a peça aqui ela tá encaixando aqui e dá pra ver que o encaixe tá ficando perfeito ou seja, praticamente não precisava fazer nenhuma correção aqui foi arrancado me parece que saiu um pouco de PVA mas não alterou muito no encaixe dele aqui sem que tenha algum lugar aqui que ele tá encaixando com dificuldade já percebi que tem uma peça estragada aqui que eu vou ter que arrancar ela né mas aparentemente o que eu vou fazer aqui simplesmente é só dar uma uma alisada mesmo aqui com a massa bem só pra poder tirar o rústico pra poder dar aderência na cola e colar mas não necessariamente vai precisar fazer uma massa PVA grossa como eu tava pensando coloca o piso aqui vocês podem ver tá encaixando normal tem que dar uma limpada no piso mas tem que achar normal eu podia já colocar aqui com cola já colar, cola e colar pra simplificar mas o jeito que tá aqui talvez não pega cola olha que legal o que que eu achei aqui um ferro parece um 3x8 eu achei que era um prego mas é um ferro tem que cortar ele com a maquita agora e tô vendo que esse piso aqui tá danificado vou ter que retirar ele também o problema é esse às vezes você vem consertar uma coisa e tem outras que tá danificada aí você tem que tirar pra arrumar pronto pronto cortei o ferrinho vamos normalizar aqui o que nós vamos fazer vamos limpar aqui dar uma raspada na beiradinha pra tirar aqui pra ele encaixar legal limpar aqui vamos lá vamos lá vamos lá Tchau, tchau. Agora eu varri, ó. O que eu vou fazer agora? Eu vou aspirar pra tirar bem o pó. É só varrir o mais grosso mesmo, né? E agora eu vou dar uma aspirada pra tirar bem o pó. Aí nós vamos jogar uma massa aqui só pra dar uma corrigida nisso daqui, ó. Tá vendo? Nesses buraquinhos aqui. E pra dar uma alisada também pra cola pegar melhor. Bom, agora vamos deixar secar. Pra essa massa pedra ficar bem. Aí amanhã a gente vem, aplica cola e deixa pronto. Coisa de 20 minutos, meia hora. Fica prontinho, tá vendo? Deixar essa massa secar bem. Aí amanhã a gente vem e deixa prontinho. Beleza? Tá aí, pessoal. Pode ver aqui, ó. No empreendimento. Bem grande aqui. Onde foi feito... Esse piso aqui. Estamos quase na hora da saída, 5 horas da tarde. É hora de ir embora. Muito bem, já estamos aqui de volta pra colocar o piso vinílico ali na academia. E vamos ver como que está, né? A massa e vamos já colar o piso pra deixar pronto. E cortar as caixinhas lá da energia lá. Então, bora lá. Ok, ó. A massa já tá seca, né? Agora vamos dar só mais uma raspadinha. Dar uma aspirada de novo pra ficar bem limpo, né? Vamos colocar o piso pra ver como é que encaixa. E depois passar a cola e até vir colando o piso no seu lugar. Pronto, a cola já está passada. Agora vamos esperar dar o taque, né? Dar cola, dar um tempo de taque pra depois a gente vir colocando os piso no seu lugar. Ó. Prontinho. Os piso já estão recortados, né? Os locais ali da energia que a gente vai colocar no chão. E agora vamos dar um tempo aí de uns 20 minutos a 30, né? Porque hoje aqui o clima tá um pouco frio. Vamos dar um clima quente. Então, dá um tempinho aí. Muito bem, o serviço está finalizado. O que foi resolvido que tinha que ser resolvido. As coisas que é importante, ver antes, né? Principalmente o pessoal de construtora, sei lá quem vai fazer o serviço, prestar atenção nessas coisas. Ali foi deixado o cano, pra deixar as caixinhas. Mas só que eles não viram isso antes de colocar o piso. Imagina se fosse o piso frio, tinha que quebrar e tal. O vinílico ainda é um pouquinho mais flexível na hora de você trocar, né? Então, o pessoal do piso ali tiveram trabalho de cortar ou fazer o corte redondo e tal. Mas não serviu pra nada. Teve que arrancar o piso pra poder vir chumbar as caixinhas pra depois vir colocar o piso. Então, são detalhes que é bom ver antes de colocar o piso. Não sei se porque aqui é uma construção muito grande. É pra vocês verem aqui. Aqui foi construído, né? Vários, vocês veem aí, várias torres, né? E tá sendo construído mais torres lá. Então, eu não sei se é porque é muita correria, é muitas coisas que esse pessoal tem que fazer. Que às vezes eles deixam passar detalhes assim, né? E aí, pra eles é prejuízo. Porque aí eles tem que pagar pra uma pessoa vir. Ou o próprio colocador que colocou aqui. Não sei porque não vieram, né? Os próprios. Mas tem que chamar alguém pra vir resolver e tem que pagar esse trabalho pra ser feito, né? Não é barato. Mas, bom, são detalhes que se prestar atenção antes, pode evitar esse tipo de transtorno, né? Beleza, pessoal? Esse foi o vídeo de hoje. Se você é novo aqui no canal, não se esqueça de se inscrever. Clicar aí no sininho. Compartilhar com seus amigos. E antes que eu esqueça, link dos treinamentos online na descrição do vídeo. É só clicar em cima. Você aí vai ter mais informação sobre cada treinamento, né? E o que eu ensino em cada um deles. Então, é só clicar em cima que você vai lá, cair na página de venda da Hotmart. Você tem toda a informação aí, né? Se você clicar, por exemplo, no primeiro link, você tem aí o curso completo de piso vinírico. No segundo tem o de rodapé. Aí depois tem o de escada. Tem o de... Estão em lavabo. E aí tem todos os treinamentos. E na parte de baixo, mais embaixo, tem mais dois cursos que é em espanhol, tá? Então, se você tem aí um colega aí que é latino, né? Que fala espanhol ou em espanhol mesmo. Tem aí também curso em espanhol pra quem fala a língua espanhola. Beleza? Então, até o próximo vídeo. E fui. Empolho do piso vinírico. Tchau, tchau. Tchau, tchau.